Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Demorou, hein? Mas chegou o primeiro leito-cama da nova Itapemirim. Já está em Santo André e novos veículos serão entregues à companhia. Quem pensou que a nova Itapemirim não ia trabalhar com leito-cama? Quebrou a cara, né? Vai trabalhar sim, pessoal. Não tem jeito. A concorrência está cada vez mais acirrada, principalmente nesse trecho entre Rio e São Paulo, São Paulo e Rio. Se não tiver um ônibus de qualidade, confortável, pra brigar com as outras empresas, não vai. E a Itapemirim não ficou de fora, já recebeu o seu primeiro leito-cama, Euro 6, que vai ser colocado aí à disposição, acredito, nesta rota. Acredito. Ainda não foi divulgado pela empresa qual vai ser a rota. Mas eu estou apostando todas as minhas fichas que devem ser nessa rota entre Rio e São Paulo, que é a rota mais lucrativa de todas as empresas. Eu volto já, logo após a vinheta, trazendo a matéria completa pra vocês, direto do portal Diário do Transporte. Solta a vinheta! Dei uma paradinha aqui pra saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando três aparelhos de celulares. É, era dois, hein? Aumentamos para três aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, ó. O S21 5G. Esse celular, ele é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, esse talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Esse aqui, ó, novinho em folha. Todos os aparelhos, novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando esses aparelhos na rifa, ok? Esse aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é essa rifa, pessoal? Um número. Apenas um número. 5 reais. Três números. Você paga apenas 10 reais. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó, pra você comprar a sua rifa. E pra comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte! Pois é, demorou, mas chegou o primeiro ônibus Euro 6, de dois andares, Leito Cama, da Nova Itapemirim. Ele já está em Santo André, na sede da companhia. Já está na sede da Suzantur Nova Itapemirim, em Santo André, no ABC Paulista. O primeiro ônibus Euro 6, de dois andares, para os serviços interestaduais. O veículo faz parte do lote inicial de seis ônibus com tecnologia menos poluente e configuração para maior conforto em viagens. As outras unidades chegarão gradativamente à empresa. Os veículos passarão por ajustes finais para entrarem em operação comercial também de forma gradativa nos próximos dias. Cada veículo é configurado com oito poltronas, que possibilitam reclinação total na parte inferior e 46 acendos no piso superior, do tipo semileito. Na parte inferior, além da reclinação total das poltronas, os passageiros vão contar com um serviço diferenciado, que oferece lanche, bebida não alcoólica, mantas, canais individuais com entretenimento por áudio e vídeo, iluminação especial, entre outros itens de conforto. Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas os seguintes itens. Porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento. Apoio para descanso de pernas, regulagem em diferentes posições de reclinação, entre outros. Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para duas categorias de serviço. As carrocerias são produzidas pela Marco Polo, em Caxias do Sul, e o modelo é Paradiso 1800 DD Double Decker Geração 8. Os chassis foram produzidos pela Scania, em São Bernardo do Campo, modelo K410 6x2, três eixos, no padrão 6D motores a diesel, cuja produção no Brasil se tornou obrigatória em janeiro de 2023. Esse padrão internacional de emissões reduz a poluição em média em 75% em comparação com os modelos de geração anteriores Euro 5. Vocês estão vendo nas imagens aí o novo leito cama da Nova Itapemirim, que já está em Santo André. Só lembrando que a Susan Tu já divulgou que vai ampliar ainda este ano de 2023 os investimentos em mais veículos e infraestrutura para retomar as operações de linhas que eram autorizadas a aviações Itapemirim e Caixada. Vídeo que você já conferiu aqui no canal. Quando a Itapemirim, a Susan Tu, fala que vai investir pesado ainda em 2023, tanto em veículos e infraestrutura, ela já está colocando aqui, possivelmente, a inauguração da nova garagem em São Paulo, no bairro do Limão. Inclusive, essa garagem deve receber os novos veículos da empresa. Parabéns aí à nova Itapemirim, a Susan Tu. Por hoje é só, muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!